E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje estarei fazendo um vídeo aí com o G7-1200 Um ônibus bem legal mesmo, da Cardenia aí O interior também é muito detalhado, muito bonito mesmo Você tá jogando com esse busão, aqui dá pra você ir pra parte dos passageiros ali atrás Mostrar os detalhes e tudo, das TVs, tudo mais Aqui tem o frigobar, tem o banheiro As poltronas aqui muito bem detalhadas, muito bacana mesmo Escadinha ali e tal, então vamos lá né galera Chega de enrolar e tchonf Achei que eu já ia pegar um sinalzinho verde de quebra, mas... Não deu Bora sinal Muito bacana, os caras manjam Fazendo a calorinha pro sinal abrir né? E esses retrovisores assim pra frente, eu acho que é o que dá o charme no G7 aí, eu acho isso muito legal Muito top Negócio de feno aqui do lado, cheio das fazendas por aqui O interiorzão das europas aí né? O esquema aqui do limpador de para-brisa também Que empolgante Que empolgante O salzinho ali querendo já incomodar né? O salzinho de manha aí, ofusca bem a visão Será que tem potência de quarta já chegar a 100 por hora ali? Potência aqui bem legal Quase que nem precisa colocar a sexta aí, parece que ele já atinge velocidade normal de quinta A sexta no caso é só pra economizar aqui óleo diesel E aí Aqui anda hein Trambou Ooutro Furimou todo bicho aí Muito bacana, a galera Entrar aqui à esquerda. Simbora, né? Acelerar o G7. Jogando com o G7, junto com o G27. Até combina aí. Girassol pra todo lado. Acho que eles fabricam aquele óleo de girassol, hein? Nunca vi ter girassol tanto igual aqui, olha só. Plantações e plantações de girassóis. Balãozinho ali de boa. Só passeando, né? E a gente aqui malhando. Tchau. Tchau. o busão aqui não pede para carro não aqui anda igual os carrinhos aí como eu estou levando só o ônibus e meio para outra garagem estou levando passageiro então dá para acelerar um bocadinho mais eita vai não colocar aquele óculos escuro aqui né chamar o cavalinho aí na seta escaneira e também a pressão é bom usar toda hora né só de vez em quando mesmo saber a hora certa de dar aquela outra passagem mais girassóis ó dando um km o busão aqui anda rapaz o busão aqui é pressão aí e aí e aí tive que dar uma pequena paradinha aqui galera estavam chamando ali essa parada de gravar é tenso por causa disso menos uma plaquinha hahaha entrar aqui na pista duplicada né o solzão arrastando os neurônios e aí e aí e aí e aí e aí e nessa toadinha que a gente chega rápido eu quero ver se eu chego lá antes de escurecer mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o relógio ali no não lBar пак ele me adiantava por nada aí funciona assim quanto mais tu acelera mais o tempo passa rápido e mais escurece rápido e aí e aí e aí Vai entrando no posto aí doidão, dando uma setinha ali, jogar uma cesta aqui e economizar aquele óleo né, andando no verde ali igual pomerenses Tem essa câmera aqui também que é bem legal de estar jogando, a impressão que se tem é que você está com um passageiro mesmo na viagem, é bem legal Vou sair da esquerda linha, vai que alguém quer ultrapassar Espera aí galera, não entra aí na frente É, estou vendo que não vai ser fácil chegar lá de dia ainda não Muito bom E acelerar de acordo mesmo O patrão não vai gostar dessas mutalhadas que eu estou tomando Muta toda hora Os caras lá no balão estão se divertindo, né? Só no passeio Isso aí que é vida, hein? Passar aqui no roubajo Passar aqui no roubajo Passar aqui no roubajo Pé na tábua né Acelerar pra ver se chega lá rapidão Deixar o parolzinho embaixo aqui já de uma vez Então galera, vou comentar aí um pouco do jogo do canal aí Que eu tô tendo bem mais acesso do que eu esperava Se por tão pouco tempo de eu estar fazendo os vídeos aí Completou um mês e pouquinho só Eu tenho dois vídeos aí, só que é do ano passado mesmo Eu criei, eu acho que esse canal foi em agosto Do mês pra cá que eu tô postando direto mesmo Tô chegando a quase 500 inscritos Pra mim é um grande avanço A pessoa vai falar, mas só 500 e tal Mas eu não esperava que chegaria a 500 tão rápido assim Obrigado aí a todos aí Eu não esqueço de ninguém aí galera Que comenta aí, que curta Entendeu? Eu posso não estar falando toda hora Mas eu não esqueço não Muito obrigado aí a cada um aí que tem curtido meus vídeos E se inscrevido aí no canal, beleza? A intenção aqui é só melhorar cada vez mais No começo é meio bravo mesmo Mas ainda a gente vai pegando as morais ainda mais Beleza? Então é isso aí galera Essas escaninhas estão um pouco pra trás É, tá quase escurecendo já Achei que daria pra chegar lá de dia ainda Mas não é tão perto quanto eu pensava Tá andando hein A fusão aqui anda bem Sempre checando ali os retrovisores né Para não dar aquela Fechadinha de leves É balança mesmo Mais uma multinha aí De acesso de velocidade Estamos acostumados já né Deixar mais uns trocados aqui pro Robaggio Opa, cheguei a pegar ali no retrovisório Esperei nem subir direito Já fui acelerando Entrar pra área direita aqui Porque eu quero parar na próxima cidade ali É, senão o vídeo vai ficar muito grande também Eita Limou todo bruto assim Tá chegando aqui já perto da City Entrar à direita aqui Prontinho Prontinho Chegamos na garagem Sem salvos Com as 10 multas Mais ou menos Mas como somos um bom funcionário O patrão Eleva É, chegamos à noite Falta de acelerar não foi Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui a luz batendo no meu Painel Painel Prontinho Prontinho Precisa nem ficar olhando o semáforo Só prestar atenção mesmo na luz que fica assim no painel Vou entrar pra direita aqui Entrar pra direita aqui e prontinho 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 Então galera É isso aí Se você assistiu até aqui Muito obrigado mesmo Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Tô sempre fazendo vídeo aí De busão também Eu curto pra caramba Beleza? Então é nóis aí Um abraço Tchau